Olá irmãos e irmãs aqui da Casa de Preto Velho, mais uma vez fazendo vídeo, no vídeo de hoje eu vou ensinar uma simpatia para a abertura de caminhos. Você está com o caminho fechado, você está precisando de um emprego e não arranja esse emprego, muitas vezes as coisas aparecem para você e escapa da sua mão facilmente, faça essa simpatia que vai ajudar e muito, viu gente? Já peço que deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe para mais pessoas ficarem sabendo dessas simpatias maravilhosas que a gente tem aqui na Casa de Preto Velho. E como eu dizia, você está com algum problema de abertura de caminhos, você está precisando de um emprego, alguém da sua família está precisando de um emprego, essa simpatia é maravilhosa. pode fazer para você mesmo ou pode fazer para uma outra pessoa. O que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de pó de café, vão precisar de pó de canela, canela em pó, uma vela branca, lápis ou caneta e papel e essa planta chamada abre caminho. Tem gente que conhece ela como quebra-demanda, tá bom gente? O que vocês vão fazer? Primeiramente, vocês vão pegar e vão colocar um pouquinho de pó de café no meio de um pires branco, pode ser pires usado, não tem problema, tá bom gente? E abrindo o adendo, eu gostaria de agradecer todos esses documentários, todas essas palavras de pessoas que fizeram as nossas simpatias e estão colocando o testemunho dela que tudo deu certo do nosso canal. As simpatias aqui no canal, todas são testadas completamente, passadas pelos guias para a gente, viu gente? Agradecimento para as pessoas que mandaram as mensagens, agradecendo aí o canal, como vocês estão vendo aí. Gratidão! Vocês vão pôr um pouquinho de pó de café no pires e vão abrir com o dedo um círculo, assim ó, tá bom? Feito isso, vocês vão fazer, gente? Vocês vão pegar um papel e vão escrever o nome da pessoa que vocês vão fazer essa simpatia. Eu vou escrever aqui, ó, fulano de tal. Porém, vocês vão escrever o nome da pessoa que vocês vão fazer a simpatia. Se você souber a data de nascimento, é melhor ainda, tá bom? Eu pus qualquer data aqui, não tem problema. E vocês vão pegar, cortar, deixar bonitinho e vocês vão deixar ele aqui no meio, ó, o nome, aqui no meio. E vão pegar essa folha de abre caminho ou quebra-demana, dependendo de como vocês conhecem, e vão fazer um triângulo. Gente, tem que ser essa folha, tá bom? Tem muita gente que pergunta, eu consigo substituir essa folha por uma outra planta? Tem que ser essa, porque a energia dessa planta abre caminho, ela é muito fundamental, tá bom, gente? Vão pegar a canela em pó e fiquem até o final do vídeo, que eu vou explicar o que fazer depois com tudo isso. E vão jogar a canela, tudo em cima do nome, da folha, tudo isso daqui. E vão pegar a vela e firmar para a linha dos caboclos. Caboclos de Oxóssi, caboclo de Ogum, caboclo que você tenha fé. Pedindo para que abra os caminhos, pedindo para que, se tiver alguma barreira no meio do caminho, que seja aberto, que seja derrubada essa barreira. Pedindo o emprego desejado, tanto para você quanto para outra pessoa, não tem problema. Pedindo para que, se tiver alguma coisa atrapalhando a sua vida, ou alguém atrapalhando a sua vida, que seja liberto dos seus caminhos, que essa simpatia seja totalmente a mudança da água para o vinho, para vocês conseguirem o emprego tão desejado, o caminho aberto tão desejado, né? Muitas vezes o caminho aberto, muitas vezes é para a mudança de lugar, a venda de uma casa, um emprego novo, muitas coisas, os caminhos abertos, né? Para o amor. Feito isso, gente, vamos supor que a vela tenha acabado, tá bom? Vamos supor que a vela acabou. A vela acabou, vocês vão pegar esse pires e vão deixar sete dias num lugar bem alto na sua casa. Pode ser em cima da geladeira, pode ser em cima do armário da cozinha, o armário do quarto, tanto faz. E ninguém veja, tá bom? Deixou sete dias? Vocês vão pegar tudo isso daqui, o papel, você pode rasgar e jogar no lixo. Isso aqui, as folhas, o café e a canela, você pode jogar num vaso de planta na terra, ou na terra de um jardim, na terra de uma praça, não tem problema. Gente, faça isso com muita fé. Eu sempre digo, simpatia não é passe de mágica. Simpatia é muita fé. Você tem que fazer com fé. Não deu certo uma vez? Faça uma, duas, três vezes. Ela vai dar certo. Tem gente que acha que simpatia fez e no outro dia está empregado. Não é assim. Tudo é um processo. A espiritualidade movimenta a energia. Então, quanto melhor a energia você deixar o ambiente, a sua mente, a sua cabeça, os banhos que a gente tem aqui no canal, melhor é, tá bom, gente? Não é passe de mágica, é um processo. Tá legal? Espero que tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários e pode ter certeza que essa simpatia é maravilhosa, gente. E funciona mesmo, hein? Um grande abraço aqui no canal Casa de Preto Velho. Deixe o like, se inscreva no canal e que nosso pai Oxóssi e os caboclos abençoe. Axé! Oxóssi e os caboclos abençoe.